rapaziada vocês não vão acreditar aô meus amigos família bom dia boa tarde boa noite que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês sou José Marzanino Zanino Pescador hoje vem trazer um vídeo para vocês rapaziada na verdade eu vim da casa do meu pai agora há pouco né ele foi pescar e quando foi por volta de umas 18 horas ele me mandou um vídeo de uma traíra que ele pegou lá na Biles um local que a gente costuma pescar fazer pescaria de barran e aí ele deixou uma vara de que a gente espera lá com isca natural mesmo que o lambari e entrou uma bruta lá rapaziada e ele pediu para mim ir lá registrar deixar esse momento registrado e vou compartilhar com vocês aí beleza acompanha o vídeo aí tá bom já vai deixando seu like tá bom se você não é inscrito ainda se inscreva no nosso canal compartilha o nosso vídeo aí para estar fortalecendo beleza que Deus possa te abençoar e acompanha o vídeo aí rapaziada o vídeo as imagens como foi ele que fez né saiu meia tremido ele tava bastante eufórico bastante alegre lá na hora né uma emoção tomou conta dele ali que vocês vão acompanhar né para mim a maior traíra de 2022 vista já capturada na Biles então fica ligadinho aí acompanha o vídeo aí já deixa seu like né deixa seu like não se esqueça de dar o seu like é rapaziada não se esqueça de dar o meu like e dá o like beleza pessoal beleza pessoal acompanha o vídeo aí fica aí com a gente aí até o final tá bom até o final rapaziada vocês não vão acreditar mas rapaz peguei que eu peguei olha o tamanho da traíra que eu peguei olha o tamanho tá viva tá viva olha a cabeça da bicha olha o tamanho da traíra olha o tamanho da bicha olha o tamanho do traíra olha olha isso olha o tamanho não vai passar no vídeo não olha a cabeça da bicha olha o alzão dela aqui olha quase que eu perco a bicha agora você vai tirar uma foto aqui ó rapaziada tô alegre olha isso olha isso olha o tamanho olha aí moçada aqui beleza tira uma foto tira aqui ó tira foto filma aí pode pegar nela aqui pega nela aqui ó pega nela ali cuidado que ela vai escapar aqui ó tá filmando né olha aí olha rapaziada olha o tamanho da bicha olha o tamanho do trairão que eu peguei aqui no montanhão eu só sempre quis pegar um trairão desse agora eu consegui olha aí ó tem mais de um quilo né olha o rabo dela vermelho é que eu 2 kg já eu acho 2 kg trairão é que bonita vai tá verdorei olha aí olha bem olha o alzão na boca dela olha o alzão quase que estou aí rapaziada chegamos aqui na casa do meu pai Vamos lá ver lá Rapaz, você está maravilhosa Olha lá a alegria do velho É muita emoção um dia só Eita Coisa boa, tá louco Peguei uma Bruta, mas não é uma bruta Vamos ver se essa é bruta mesmo Essa foi Foi grande Traída Para mais de metro Vamos chegar rapaziada Olha o voo, dá bênção para o voo Vai lá no colo do voo Olha o meu pescador O futuro pescador do voo Você vai pegar traído igual o voo Vai ver o trairão que o voo pegou É isso aí Vamos lá ver o trairão Vamos ver Vem cá meu velho Traz ela para o Clara aqui Olha o tamanho da bitela Show de bola Pega ela de lado assim Isso, cuidado com ela Está meia viva ainda Está viva ainda Olha o rapaziada A família Zanini não é fraca não Olha o Maurício Zanini Olha o Maurício Zanini Olha o Rapaz Que coisa fina, luxo Que coisa boa A alegria Parabéns Obrigado É nóis É isso aí Ele foi há uns 10 anos pescar no mesmo lugar Queria pegar uma traída dessa Deus abençoou Acabei pegando Falei que eu ia pegar Peguei Show de bola Vou pegar Desistir Deixar escapar Coloca ela do seu lado Para a gente ter mais ou menos Olha o tamanho do Mateuzinho Olha o Mateuzinho Fica do lado aqui Filma aqui Olha o tamanho do Mateuzinho Do tamanho do Mateuzinho Parabéns Obrigado É nóis É isso aí galera O Jesus do coração É só Ficando por aí É nóis Tchau Obrigado